Eu posso falar? Não, inocente, 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 oh, jovem garoto, dá licença, licença, licença. Faz favor, filha. Fale, benicente. Ora, mas que diaste político são vocês? Que ao invés de arregaçar as mangas e correr atrás das necessidades desse povo, mas só fica aí, malhando o pau do rapaz. Ora, tenha santa paciência. De eleição em eleição, eles acabaram inimigos políticos. Cada um querendo fazer valer a sua vontade. Eu sei disso. Eu não estou lutando por nenhum dos dois. Eu estou lutando por esse povo. Por essa gente miserável que chega no fim do mês sem ter o que comer, Belinha. E você acha que seu pai vai acabar cumprindo as promessas que você anda fazendo por aí, né? Quem vai ter de cobrar são eles. Eles é que tem a arma na mão pra fazer essas cobranças. Que arma? O voto, Belinha. O voto. Vamos supor que meu pai vença essa eleição e não faça nada por eles. Na próxima eles vão ter que escolher outro candidato. Um candidato honesto. Minha mãe tem razão. Você vai acabar sendo o candidato deles. Não, eu juro que não. Eu sumiria daqui. Eu largaria tudo pra viver com você. Belinha, Belinha. Tomei, Tobia, estão vindo aí. Ai, meu Deus do céu. Mãe fez uma novena pra santinha dela, pai. Pro senhor melhorar. É, Tomei voltou a trabalhar com o Coronel Boanerge. Parece que ele não tá mais com ideia de ir embora daqui. Quem sabe agora a gente não se acerte. Deus vai ajudar o senhor a sair dessa cama, pai. E há de castigar o maldito que fez isso com o senhor. E há de castigar. Porta pra casa, Belinha. E você também. Que a minha conversa é aqui com esse projeitinho. Você se acarme, Tobia. Nós estamos apenas conversando, Tobia. Volte para o seu serviço. Ninguém lhe chamou aqui. Você volte pra casa, Belinha. Que em seguida eu vou falar com o vosso pai. Baixe a guarda, Tobia. Aqui todo mundo é de paz. O Coronel deu ódio pra você não pisar aqui, moleque. Eu estava só de passagem. Encontrei ela... Por acaso, Tobia. Para com isso, Tobia. Deixa ele em Faiso. Me larga, Tomé. Eu vou ensinar esse moleque a baixar o topete quando falar comigo. Aqui ele, Tomé. Uma hora a gente vai ter mesmo que acertar nossas contas. Eu vou fazer com você o mesmo que teu pai fez com meu pai, infeliz. Para! Segura ele, Tomé! 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 Eu vou acabar com você, maldito! Segura ele, Tomé!